Tatiana, mas existe um vídeo do Saulo, que é o pai da Talita, dizendo que ela está muito bem em Goiânia. Como é que você explica isso? Olha, pra te ser sincera, é impossível a Talita estar bem. Primeiro, motivo. Quando eu estava grávida da Talita, ele sempre quis um filho homem. Ele sempre rejeitou ela desde o ventre. Eu tenho isso todo documentado no processo que está em andamento na vara da Infância e Juventude, da guarda dela. Tem isso todo documentado. Ele sempre rejeitou ela. Eu separei dele quando eu vim de Goiânia, porque eu sofria maus tratos. Maria da Penha, a ponto de a minha filha querer me defender e dela mesmo ser agredida por ele. Aqui em Minas, nada consta no nome dele. Mas existe registro da polícia lá? Mais de três flagrantes, né? Lá em Goiânia, ele foi preso. Maria da Penha, por ameaça e por ter agredido a minha filha. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho laudos do SUS, de que ela está com problema psicológico. Aqui fala, bem, é porque não sei o que, criança, atividade, com depressão, porque ficou vários dias longe da mãe. Isso aqui foi da época do abrigo. Aqui relata que ela não quer ficar com o pai, porque não dá pra ver a letra. É muito ruim quem quiser ver de perto, né? Que é o médico dela que acompanha ela aqui. A gente faz tratamento no psicossocial. Isso aqui foi daqui, da época do abrigo. Tem aqui o BO de maus tratos, lá de Goiânia. Tem todos os papéis aqui. Os maus tratos também do abrigo que ela sofreu aqui. Tem toda a documentação dela. Aqui, cadê o papel? De corpo de delito. Lá em Goiânia tem todo o processo que ele agrediu eu e ela. Inclusive, lá em Goiânia tem a medida protetiva que ela está anexada no processo que corre aqui em Minas. Que ele agredia eu e ela. Que nós ficamos protegidas lá no Cevã por causa dele, entendeu? E por causa da família dele. E que realmente eu vim, entre aspas, fugida de Goiânia dois anos atrás. Pra tentar ficar com a minha filha, tentar proteger ela e cuidar dela e recomeçar a minha vida aqui em Divinópolis. Por isso que você veio pra cá? Sim. E a Thalita, desde o início, todo mundo já sabe. Desde quando eu e ele ainda, entre aspas, vivia bem um casamento de cinco anos, né? Que o divórcio ainda não saiu porque nunca se achou ele pra terminar o processo de pensão, de divórcio e de guarda. O que eu tenho aqui que a guarda sempre é minha porque nunca localizava o pai até então. Ela nunca chamou ele de pai, ela chama ele de Saulo, isso aí todo mundo pode provar em Goiânia, tanto aqui. Ela não tem convívio, não tem carinho com ele, ele nunca procurou ela, entendeu? A Thalita, como todo mundo que realmente está acompanhando o meu Facebook, se olhar, tem vídeos dela comigo. Tem fotos, não tem como. Uma criança, mesmo que você obrigue ou bata nela pra falar ou ser coagida a reagir de alguma forma, a gente vê pelo olhar da minha filha, entendeu? Que eu cuido dela, a gente é muito apegada. Tem inclusive um vídeo no meu Facebook lá que ela canta uma música pra mim, ela declama a poesia da Adélia Prado pra mim. Eu tenho os áudios, vocês podem procurar pelas fotos da gente ver. Tem esse papelzinho que ela desenhou no Dia dos Pais. Isso foi no Dia dos Pais que eu já tinha apresentado lá no programa do J. Batista. Era uma gravatinha desenhada. Ela me deu pra mim de presente, porque o pai e mãe dela sou eu. Tem vídeos e áudios que ela fala isso. Tá, mas por que razão ele continua fazendo essa alegação, mesmo ele sabendo que ele foi um agressor no passado, ele faz isso, comete esse ato dizendo que é um bom pai? Pra te ser sincera, desde o processo, ele não alega isso, na justiça. O vídeo, eu tenho quase absolutamente certeza. Como desde a época do sequestro, e antes do sequestro eu já havia postado, o que que aconteceu? Não sei se vocês chegaram a ver. Ele mandou no Facebook da minha filha, que eu fiz um Facebook dela, tá ali, a Vitória tá lá com a fotinha dela, porque ele tinha me bloqueado. E como eu entrei com o pedido de pensão e de guarda, eu estava tentando descobrir mais coisas dele, da família, pra colocar as provas no processo, que hoje em dia tudo é prova. Ele mandou, tem a foto aqui, tem no Facebook, eu comecei a publicar antes dele vir aqui pegar ela, ele mandou uma foto nu, pra minha filha de 5 anos. A foto tá no meu celular, a foto tá na internet, entendeu? Eu já tinha publicado, todo mundo viu isso. Ele mandou uma foto nu. Mandou a foto dele nu no Facebook dele pra minha filha. Eu tenho ela aqui, eu tenho no Facebook, eu tenho print, tá no meu Facebook, eu compartilhei antes dele buscar ela. Eu acho que é isso que ele quis me prejudicar, entendeu? E que eu não pagava pensão. E pus foto dele, tipo assim, porque pra gente exigir pensão, o que que acontece? Eu tinha que provar e alegar que a Thalita merecia uma quantia melhor, não 100 reais. 100 reais você não compra nem o leite dela do mês. Então, eu consegui pegar fotos, fiz o Facebook da minha filha de estratégia pra tentar uma isca, pegar ele em alguma coisa. Eu cheguei a postar fotos, entendeu? Dele com a mulher em restaurante, em festa. Então, é isso, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar isso. Você já esteve na delegacia. O que que a delegada falou? Então, a princípio, eu fui primeiro na polícia militar. Aí, como o negócio repercutiu tanto, a polícia civil entrou, estão todos me dando apoio, todos me trataram super bem. Já mandou no mesmo dia. Era pra me ser ouvida sexta-feira, era pra me ser ouvida hoje. No dia do sequestro, eu já fui lá no outro dia, né? Porque eu já tinha fechado, que era 6 horas da tarde, consegui sair da delegacia e que o sequestro foi na dia 2, mais ou menos por volta das 3 e pouco da tarde. Eles me deram todo apoio, mandaram a carta precatória, o e-mail pra delegada de lá. Quer ver? Eu acho que tem o nome dela aqui no papel. O papel da delegacia daqui, que ela me deu cópia da carta precatória, mas já está em Goiânia, já está sendo investigado, né? E aqui também ela está relatando que é pra buscar, sim, a busca e apreensão da criança, porque a guarda é minha, até resolver o inquérito lá. Já entrei em contato com o pessoal da delegacia lá, entrei em contato com o pessoal também da TV de lá, que vai acompanhar todo o caso quando eu chegar lá, o desenvolvido do caso, que tanto está repercutindo aqui quanto aqui. Então, eu tenho certeza, a minha filha não está bem, ela não gosta dele. No áudio, o momento todo, ele só me acusa. E eu tenho certeza, sabe por que ele está me acusando? Porque já com o negócio da foto e do sequestro, né? De ele ter pego ela com a mulher dele escondido, à força, igual tem nos vídeos, ela chorando. O que que acontece? Pra se defender, porque ele está sendo ameaçado de ser linchado, por todas as maldades que as pessoas já sabem que ele fazia comigo desde antes lá, ele está querendo se defender. Por quê? Porque senão o povo vai ficar com dózinha dele. Ele fez tanta acusação que ele mostrou um papel de longe. Eu tenho tudo aqui, a guarda dela. Pra se defender, por quê? Porque ele está com medo de ser linchado. Ele e a família. Eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo aqui.